...de segurança que registraram um grave acidente de um ônibus. Olha só, essa imagem é de dentro do ônibus. O ônibus que faz a linha ali na cidade, vai descendo pela rua, bairro tranquilo, de repente, olha só, o carro entra na frente. De novo a imagem pra você. O momento do acidente, o momento em que o ônibus do transporte metropolitano atinge com todo o carro. Na sequência eu vou te mostrar a imagem de dentro do ônibus. Os passageiros estão ali, de repente, meu Deus do céu, viram ali a senhora? Onde ela vai parar com a batida? De novo a imagem, mais um ângulo. Agora, pra você aí de casa, todos os detalhes na reportagem. Vamos conferir. A imagem no interior do ônibus mostra o impacto e uma passageira já senhora sendo jogada para a frente com a batida. Veja mais uma vez, agora, por este outro ângulo. O acidente foi causado pelo motorista de um veículo ômega que cruzava a rua Rio Solimões, próximo à Avenida Guaia Pó, em Maringá. Por muito pouco, o ônibus não atingiu ainda uma árvore. O acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira. Apesar da cena, nenhum passageiro ficou ferido. Já o condutor do ômega precisou da equipe do Corpo de Bombeiros. A batida aconteceu em um ponto crítico do Jardim Champanhar. Isso porque, na semana passada, um outro acidente já foi registrado nessa mesma localidade, na rua Rio Solimões, com a rua Milton Leite, no Jardim Champanhar. O condutor do veículo ômega foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano com ferimentos moderados. Antes de ser encaminhado, ele precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros, pois estava enclausurado. Foi retirado do veículo com o apoio do socorro e encaminhado ao hospital com ferimentos moderados. A imagem mostra que, realmente, ele teria furado a preferencial de acordo com a sinalização que existe no local.